Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. E aí, meu fãs? Falou, roubou a fala do Snake. Estamos aqui também com o Snake. Fala, Snake. Fala aí, galera. Tranquilo? Murilo. E aí, galera. Beleza? O Junior Heinemann. E aí, rapaziada, chegou? E a mina do Heinemann. E aí, pessoal? Então, vamos lá. Estamos com a presença ilustre aqui de uma mugué aqui no bagulho. Já me fuderam. Eu não sei pra que que eu coloco essa porra a não ser fantasma. Porque o alvo desses fila da puta sou eu, velho. Não, agora sou eu, gato. O maluco do Troyes. Ai, maldito. Porra, compadre. Quem tá no Troyes? Tipo um Pac-Man, velho. É o Eurana, velho, velho. Eu não. Puta que pariu. Eu peguei o Jack Point caindo de sumar com as cumbas, fi. Ah, não. Pode sair daqui a frente. Pode sair da minha frente, ó. Errou. Errou. Eu vou derrubar todo mundo. Aqui eu não saio. Aqui eu não saio. Vai, cara. Não, velho, calma aí, porra. Estão me empurrando aqui, velho. Ah, fila da puta me derrubou. O cara usando um entite amarelo, velho. Essas corridas eu coloco assim, acho que pra passar um pouquinho de raiva, sei lá. Porque tem um fila da puta travando ali. Ah, Snake, vai tomar no cu, Snake. Não, velho. Tem que passar por aqui, velho. Vai tomar no cu, Snake. Vai se fuder, sério. Tem que passar por aqui, mano. Tem que passar por aqui, mano. Tem que passar por aqui, mano. Não, velho, dá licença. Ah, Snake, mano. Na boa, velho. Tem que passar por aqui, Danto. Não, velho. Não tem que passar por aí, velho. Você tem que sair. Tem que passar por aqui, Danto. Sai, Snake, do bagulho, velho. Você não é tão da corrida. Tem que passar por aqui, Danto. Pô, velho. Libera a passagem, velho. Tá, tu tem que passar por ali, Danto. Vai, vai, velho. Vai então, cara. Segura essa desgraça. Passar por aí, mesmo. Calma, calma, calma. Você aí... Tá, mas aí dá pra abrir a lateralzinha. Agora fica numa putaria travando o bagulho. Aí, ó. Da rezinha da rezinha. Obrigado. Thank you very much. Eu tava em primeiro, velho. Sai, cara. Tá me empurrando. Oi, Snake. Oi, Snake. Dá pra sair. E o cara me bate de novo. Dá passagem, Snake. Dá passagem, Snake. Nossa, mano. Ah, o cara do Entity, mano. Deu uma rezinha e me jogou pra longe. Filha da puta. Olha que filha da mãe, velho. Cara. Olha lá. O bagulho já nasci com as picas nas costas, velho. Já nasci, né? É ruim falar nasci. Tá maluco. É costume, velho. Não falo nasci, não. Olha lá, velho. Já tô nascendo... Já tô nascendo no lugar errado, velho. O bagulho tá brisado, ó. Coisa do demônio. Viu? 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 Você era pra ter botado essa porra no Fantasma. Ah, da hora. Não vou sair daqui não, Henrique. Eu tô nascendo com metade do carro pra fora, acredita? Também tô, porra. Olha lá, velho. Só que você nasceu certo agora. Não! Sai de novo esse cara! Sai fora! Sai! Sai fora! Sai! Então vai tomar no cu, Murilo, vai batendo na vó, viado. Eu nem tô jogando, cara. Não, velho, olha o que vocês fizeram, cara. Olha o que os caras fizeram comigo. Depois de meia hora nascendo com respawn totalmente errado, o cara me joga lá pra casa do caralho, filha da puta. É mentira o banco inteiro. Agora eu nasci certo, só que vão me jogar, quer ver? O cara me derrubando. Porra, mano, os caras estão numa disputinha ali de bicha, mano. Pra passar por dentro ali, já é... Ah, não, que eu vou cair dentro da água. Mentira, velho! É mentira! Mentira, tranquilo! De acordo com o trem, tranquilo! Tranquilo. Ah, você fodeu, Snake, cai também, seu lixo. Eu não caí não, velho, eu não caí não. Não, 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 vou me derrubar, não! Derruba ele, derruba ele, derruba ele, nome de Jesus. Derruba, derruba o Snake, derruba o Snake. Vamos lá. Vai, Dato, vai, Dato, passa de boa aí. Vai, mano. Olha lá, velho, eu caí... Pra fora da porra do bagulho. É um carai de asa, meu irmão. É tranquila. Com um carai bem grosso. Ah, meu cu, cabeludo. Nossa senhora, coitado do cara tá fazendo malabarismo ali, mano. Tá velho. Ah, mano, olha que cara filha da puta esse Fernandinho aí. E... Me jogou, velho. Hashtag Fernandinho filha da puta. Ele pergubou quatro vezes, cara, esse Fernandinho. Fernandinho, sua mãe tem pirulito na garganta, moleque. Desculpa, mais de tudo que eu. Garganta profunda, Fernandinho. Ô, Dato. Oi. Todo mundo comenta nos comentários aí. Hashtag Fernandinho filha da puta. É, vamos lá, galera. Ô, Snake. Ô, Snake. Filha da puta, Snake. Eu não. O Snake é muito safado, velho. Não deixou nem eu pegar o checkpoint. Eu peguei que caiu, porra. Tu que me empurrou. Ai, eu empurrei. Ih, agora vai começar o ataque de pelanca, velho. Vai começar o ataque de pelanca. Olha lá. Ainda vou... Olha quem. Vou chitar. Olha de quem eu bati esse banho. Já tá terminando, Snake? Eu vou terminar, deixa na bunda. Ih! Pega, 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 pega. Ah, mentira. Quantas horas são? Três? Tu amassou o Junior Rimei. Tu amassou... Ganhei! 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 Não, são três não. São duas. São duas só, pô. Vou tomar a INC, Dato. Vou... De novo, olha lá. 24 segundos, ó. Cheguei em terceiro. Tô feliz. Não, você só chegou em terceiro porque Dato me derrubou, velho. Ih, o quê? Ele vai ter chegado em primeiro, aquele Fernandinho maldito me derrubou quatro vezes, velho. Mano, eu quero saber quem é que tava com o Pac-Man no carro, o Paulo... Caralho, eu tô bem pertinho aqui do último checkpoint já. Faltou dois checkpoints. Então é isso, galera. É uma corrida muito épica. Coloquem da forma que eu coloquei pra ficar pior ainda, porque o bagulho é zoado, a galera fica se derrubando ali, porque vai ter que fazer aquele looping lá atrás. Lembrando que o link da corrida... Looping não, né? Fazer aquela voltinha lá atrás. Lembrando que o link da corrida estará aí na descrição, caso você quiser jogá-las e também todas as redes sociais da qual eu faço parte, certo? Vou pegar o link aqui agora, apertando aqui. Então é isso. Se você gostou, deixou o like e gostou mais ainda favorita desse vídeo. Se inscreveu no canal, gostou do que viu, simplesmente se inscreva para estar acompanhando mais e mais vídeos. As redes sociais do canal estão todas na descrição. Desde já, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas. E... Fui!